96 lojas distribuídas de norte a sul do país, milhares de clientes atendidos por dia por outros milhares de colaboradores que dia após dia vestem a nossa camisola com orgulho e ambição. Fomos reconhecidos como marca número 1 na escolha do consumidor em lojas de desporto. Graças à tua preferência, começamos este novo ano com mais responsabilidade porque sabemos que aqui estabelecem-se metas e quebram-se recordes. Aqui tens todas as formas de te encontrares e te reinventares. Aqui provamos diariamente porque somos a tua marca número 1. Sportzone. Todas as formas de fazer desporto.